Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Parampã, pã 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 pã, parampã, pã 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 pã, parampã, pã 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 pã, tá ficando apertado. AAAAAAAH, maldita lag, UU, UU, O CAPITAL AMÉRICA MORREU, CARA, AAAAAH, CARACA, EU SOU O MITO, EU SOU O MITO DESSE JOGO, CARACA, VENO EXTREME BOLADO.